Já sabe, né, o sucesso que está acontecendo no Hilarie lá fora. Ah, deixa eu falar pra vocês. Aí, caçando assim, ó, na Argentina, cada vez que as pessoas vão jogar. Aí, né, por exemplo, jogando Boca Juniors, que eu não sei o que é isso. Hilarie, Hilarie, ô, ô, ô. Já pensou o estádio inteiro cantando a música só pra ver o jogo? Olha, existe uma revista lá, no Chile, chamada TV em Novelas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa revista aqui, chamada TV em Novelas. E toda semana a revista sai e sai com alguma coisa, olha. Da hora é, se tem a Chucha. Chucha, dá seus segredos de beleza. Aí tem um monte de foto, tá vendo? Vou mostrar o resto aí mais rápido aqui, senão não vai dar tempo. Chucha, encanta o... Os homens, que são de sua beleza, vixi. Essa é uma Chucha. Mas o que gosta mesmo são... É de divertir as crianças. Mas isso é limpado. Viu? Gói eu. Deixa eu mostrar outra aqui. É... Um arco-íris feito mulher. Chucha. Olha, gente. Viu? Ok? Deixa eu mostrar a última aqui. Saiu na capa. E dentro. Viu? Ah, tem reflexo em tudo. Tem luz em tudo aqui. Pronto. Toda semana sai. Aí eu tô recebendo. Falei, vou mostrar como eu reparto tudo pra vocês. Quero que vocês saibam de tudo. Bonitinho, né? Tchau. Vamos lá.